Jair Bolsonaro Estamos juntos de novo Ninguém pode contra a vontade do povo Foi dada a largada, pessoal Eleições 2022 E hoje uma live do Luciano A primeira de muitas É Bolsonaro 22 E aí, pessoal Boa tarde Vai ser no primeiro turno, pessoal Estamos abertos aí Com a nossa primeira live Eleições, eleições 2022 É um prazer estar aqui novamente Na outra vez, há quatro anos atrás Nós fizemos uma amizade muito grande Todo o povo brasileiro Eu fiz um trabalho Que conquistou muitos dos eleitores Espero fazer a mesma coisa em 2022 Porque nós queremos melhorar o nosso país E eu estou muito entusiasmado Tenho certeza que nós vamos vencer no primeiro turno E por que, Luciano, você tem tanta certeza? Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra você Eleições Algumas reflexão Algumas reflexão que você tem que pensar, né? Pra que o mal triunfe Basta que os bons Fiquem de braços cruzados Você quer ficar de braços cruzados E perder o seu país? Jamais Então, como eu Não importa qual a sua profissão Não importa o que você faz na sua vida Você vai lutar pelo nosso país Tenho certeza Que nós não podemos perder a oportunidade Desse ano E nós mudarmos o nosso país Para as próximas gerações Vamos lá E aqui Este ano É o ano de 200 anos Da nossa independência É o bicentenário Olha só Eu sempre falo Que esta é a eleição Mais importante da nossa história O que nós fizermos neste ano Vai nos levar Ou pro céu Né? Ou pro inferno Né? É É o bem contra o mal É a democracia Contra o comunismo É Tudo que é Aquilo que você quer pra sua família Então é muito importante Que você abra a sua cabeça Comece a trabalhar A partir de hoje Como eu estou fazendo Vamos lá Ó O que está em jogo É a nossa liberdade É preciso Tirar a bunda Da cadeira Né? T B C Tirar a bunda Da cadeira Você Diz Ah, mas eu não gosto De política Se você não gosta De política Se você não luta Pela política Você vai ser Comandado Por aqueles que gostam E normalmente Né? Aquela turma lá de trás Nós temos que limpar Nós vimos agora Nos últimos quatro anos Que a gente fez de tudo Pra colocar o presidente Mas ele não é o salvador Da pátria Então nós precisamos agora Não só o presidente Eleger bons senadores E bons deputados federais Fala lá, Bárbara Luciana, a Maria Tereza Tá falando aqui Que ela te admira Como empresário Por se manifestar Mas tem muito empresário aí Que é Sem falar nada É Tem muito empresário Em cima do muro Atrás do muro Atrás da moita, né? Não sei porquê, né? Aliás, não só empresários Cidadãos normais Que têm medo De se manifestar Nós temos que criar Um país com liberdade Onde as pessoas Possam pensar E se expressar Né? Dizer o que está certo E o que está errado Isso eu prego Todos os dias Aqui na nossa empresa Então É Tô com o Jair de novo Vai ser no primeiro turno Vai ser no primeiro turno Eu já tô muito entusiasmado Muito animado Vamos vencer no primeiro turno Até porque Né? É Não tem tanto idiota Quanto a esquerda Pensa que tem Não tem Tanto idiota Quanto a esquerda Pensa que tem Não é possível Um país Como esse Que é Eu estava hoje ainda Com um amigo meu De Portugal, né? Cada país da Europa É um Estado brasileiro Nós temos um país Que é um continente Uma população De duzentos e quinze milhões Nós temos sol Nós temos terra Nós temos água Nós temos minério Nós temos tudo Pra ser uma das maiores nações do mundo E nós temos um povo maravilhoso Só que Durante décadas e décadas Fomos enganados, né? Na época do PT E o PSDB A gente achava que um era de esquerda E o outro era de direita Na realidade Os dois eram de esquerda Tanto prova isso Que agora Tá lá abraçadinho, né? O Lula Com o Alckmin, né? É uma vergonha Um do PT E de outro Do PSB Que é Partido Socialista Brasileira Agora Caiu a máscara Fala, Bárbara José Evaristo O senhor não tá aqui Feliz A nação cujo Deus É o senhor É verdade É muito importante Como é o nome dele? José Evaristo José Evaristo É o seguinte Não combina O catolicismo O católico O cristianismo É Os evangélicos Pessoas Temente a Deus Que acreditem em Deus Têm fé Têm esperança Com o comunismo O comunismo É antagonista De tudo que eu falei Então Quem é católico Quem é evangélico Quem tem fé Quem acredita em Deus Não Pode votar Em comunista Ponto Olha Em todos os lugares Por onde passaram O que eles fizeram Com a igreja E com quem Temia a Deus Liquidaram com tudo Olha o que tá acontecendo Na Nicarágua Agora Recente Olha o que acontece Em Cuba Olha o que acontece Em todas as partes Do mundo Eles são antagonistas Então Quem é cristão Quem é católico Quem é protestante Não importa a sua fé Você não pode votar Em comunistas Olha só o que eu tô dizendo aqui Tô com o Jair de novo Vai ser no primeiro turno 2018 Teve aquela onda Bolsonaro E agora Recentemente As pessoas Mas esse ano Não vai ser A onda Bolsonaro Se não vai ser Vai ser O tsunami Bolsonaro Vai vir assim De repente Vamos vencer No primeiro turno Pessoal Entusiasmo Força Fé Que a gente vai conseguir Eu tenho certeza Que o Brasil Vai dar um passo Para o futuro Nós Não podemos mais Ficar amarrado Ao passado Tudo aquilo Que a gente viveu As pessoas Precisam Ter memória 2015 2016 Tivemos A maior Crise econômica Da nossa história O PT Pegou O país Em 2002 Como se fosse O filho pródigo Pegou o país Tomou A sua O seu Quião Da herança E foi embora Voltou Miserável 2015 Quebrado Quebrou Milhões De empresas Mais De 15 Milhões De brasileiros Desempregados 15% Da população Desempregada Agora estamos Com 9.2 Desemprego Com pandemia Com guerra Com tudo Que aconteceu Imagina entregar O país Quebrado Estamos pagando A conta Até hoje Com corrupção Incompetência Tudo E agora Depois de 14 Anos No poder Eles querem voltar Para pegar o poder De novo E eles dizem Que vão arrumar Tudo aquilo Que destruíram Lá atrás Pessoal É só Colocar A mão Na consciência Então 2022 Tosunami Mito Tosunami Mito Vai ser No Primeiro Outro Eu até Coloquei no meu Twitter Essa semana Eu acho que o Lula Vai desistir Eu acho que ele vai Desistir Para não passar Vergonha Porque Além de Estar maltratado Pela população Brasileira Imagina Vai disputar Uma eleição Vai perder Vai ficar Mais Mal Decepcionado Fala lá Luciana Rosângela Ramirez Está falando Como é que pode Estar na frente Das pesquisas Um presidente Que não pode nem Um candidato Não pode nem Sair nas ruas É uma vergonha É uma vergonha Mas eu vou mostrar Aqui para você Olha só Muito bom Sobre pesquisa Pessoal Não acredite Em pesquisa Winston Churchill Primeiro ministro Inglês Dizia que Só acreditava Na pesquisa Que ele mesmo Fazia Então se você Faz uma pesquisa Você confia Agora Quem paga A pesquisa Às vezes Escolhe o resultado Eu vi uma Uma recente Entrevista Com Roberto Requião Do Paraná Está rodando Aí na Na imprensa Então O repórter Pergunta para ele Se o Lula vai ganhar Não Claro No primeiro turno Você não vê As pesquisas Está com 60% Primeiro turno Aí cinco minutos Depois O mesmo repórter Pergunta Ex-governador Então eu estou vendo Uma pesquisa aqui Onde o ratinho Vai ganhar de você No primeiro turno Com 70% E aí eles Você acredita em pesquisa? Pão se compra Na padaria Carne no açougue E pesquisa Compra-se Do Instituto de Pesquisa Então Eles só acreditam Na pesquisa Que interessa Para eles Nós acreditamos Na pesquisa Das ruas E nas ruas Só da Bolsonaro Eu coloquei ontem ainda Alguém me ligou Lá de Pernambuco Eu disse Luciano Estou aqui em Pernambuco Pergunto para todo mundo É Bolsonaro É Bolsonaro É Bolsonaro Diz que nem em Garanhuns Onde ele nasceu O pessoal Vota mais dele O pessoal está Ficando esperto Não vota Então Quero mostrar para vocês No dia 22 de agosto De 2018 Data Folha Data Folha Lá daquele jornal A Folha de São Paulo Dizia o seguinte Pesquisa Ele dizia assim Pesquisa Data Folha Ex-presidiário Estava com 39% É Bolsonaro Na época Com 19% Nós estávamos com diferença De 20 votos 20% 20% Isso No dia 22 de agosto Depois O TSE É Por Deixou ele inelegível É E aí começou o Haddad E quem ganhou as eleições Jair Bolsonaro Não acredite Em tudo Que você vê Lê Ou escuta Pesquisa Não vence eleição Mesmo Tem eleição Tem pesquisas Sérias Que é um retrato É uma fotografia Daquele momento As eleições Começam agora Agora O povo vai saber É Tem que tomar remédio Pra pegar A memória Eu não me esqueço As minhas coisas Agora as pessoas Não podem esquecer Lá atrás O que aconteceu Tudo Como entregar Esse país Quebrado Corrupção Mensalão Petrolão BDS Escândalos do Correio Fundos de pensão Desapareceu o dinheiro Petrobras Quebrada Quebrada Estou pagando Ainda hoje Pega o Comperge No Rio Pega Abreu e Lima Lá no Nordeste Que não saíram do papel Gastaram bilhões 20 bilhões Não Esse pessoal Não pode votar Mas esquece um pouco A parte econômica Vamos pra parte cultural Do nosso país Vamos pra nossa ideologia É O que você quer Pra sua família Né Eu tenho certeza Que você quer O melhor Fala Bárbara Luciano O Latino Tá aqui interagindo Muito na tua live Falou Velho da VAM Bom demais Falou tudo Meu irmão Pra cima Fala meu amigo Latino Olha Eu vejo Latino Tem tantos e tantos Artistas Tantos e tantos Cantores Que estão do lado certo Né Estão do lado certo E alguns Né Aquele pessoal Da Lei Rouanet O pessoal do BNDES O pessoal Que viveram Sempre As custas do governo Estão com saudade Aliás Essa semana Um amigo meu Diz o seguinte Luciano Eu fui visitar Um cara influente Eu fui visitar Um amigo Petista E empresário E ele estava muito triste Jogou a toalha E disse Nós vamos perder Eu estou vendo As próximas pesquisas A gente vai descer E o Lula vai cair O Bolsonaro vai subir E nós vamos perder E ele estava muito triste Ele já deu como encerrada O negócio Eu disse Mas escuta Como assim Empresário petista Isso não existe Ele disse Não Luciano É aquele empresário Que vivia As custas do governo Era aquele cara Que tinha um jeitinho Lá pra ganhar um dinheiro Um empréstimo Algumas benesses Do governo Então O cara que é bom O artista que é bom O cara que não depende Do governo Aliás Eu sou a favor Da Lei Rouanet Sou doador De Lei Rouanet Mas nós temos que realmente Dividir mais o dinheiro Não é aqueles Aqueles caras milionários Bilionários Ganhar 10 milhões 15 milhões Nós precisamos Dividir o dinheiro Principalmente Pra aqueles que mais precisam Então não acredite Em pesquisa As pesquisas São feitas Pra manipular você Vamos lá Aqui ó Olha só 14 anos no poder 14 anos no poder Passou 8 anos De Lula 6 anos Da Dilma O que que nós vimos? Caos Pobreza Desemprego Burocracias Amo burocracia Amo A máquina pública Quanto maior Enxada 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 Corrupção Violência Índices Alarmantes 60 70 mil Pessoas por ano Mortas Com morte de violência Insegurança Aqui é o celular Aqui é a droga A crise que eles instalaram No país Apoio a ditaduras Tudo do lado errado A favor de Fidel Castro Diego Morales Diego Chaves De Maduro Nicarágua Argentina Tudo que você possa imaginar Se dá de ruim Eles se abraçam Então Este é o país Que nós não queremos Menos de 4 anos Menos de 4 anos Progresso Crescimento Ordem Empregos Contas no azul Vocês estão vendo as contas agora Família Segurança Democracia Redução da criminalidade Zerou impostos Quer zerar mais impostos ainda E Deus Família Ordem E progresso Fala Bárbara O Dallas Presta o dente Falando Do petrolão Do mensalão Tanto dinheiro E ainda mesmo assim Nem terminaram a transposição Do Rio São Francisco Olha só Na realidade O Bolsonaro Falou um negócio Que o que foi roubado Na Petrobras Daria pra fazer 30 vezes A transposição Do Rio São Francisco Eles ficavam lá O tempo todo Fazendo buraco Fazendo buraco Fazendo buraco E não acabavam nunca É corrupção Incompetência Eu tenho uma frase legal Tão pior Quanta a corrupção É incompetência Eu até acho que a incompetência É até mais prejudicial Do que a corrupção Mas Pior do que a corrupção E a incompetência É a ideologia comunista E pior Que tem candidato Que é Comunista Incompetente E corrupto Então Você tem que olhar Muito Muito Estou falando Em todas as esferas Quando é deputado estadual Federal Governador Tudo Você tem que olhar a vida Pra que lado Esse cara joga Vamos lá Olha só aqui Liberdade Democracia Emprego E felicidade Vamos lá O Lúcio Lins Lúcio Tá perguntando aqui Já que ele viu ali Democracia O que você achou Da carta pra democracia É uma piada Essa carta pra democracia Como é que pode O nosso amigo Presidente A Dilma Também assinou a carta Pra democracia Se eles gostam Do outro lado Aliás Eu acabei de ver agora Em 1960 62 Fidel Castro Também assinou A carta Pra democracia Esse pessoal Eles tem uma capacidade De mentir Tão grande Deviam ganhar Todos Oscar De melhor Atriz Melhor Ator Eles são campeões Mentir Eles mentem Com cara dura Nós Às vezes A gente não consegue Entender Como é que esses caras Chegam tão longe Mas é através da mentira E na época lá atrás Quando nós juntínhamos As redes sociais As pessoas acreditavam Nas mentiras Colocada em jornal Em rádio Em tv E nós não tínhamos Como responder Responder pessoal Agora é o seguinte Mentiu A gente está cobrando Na lata Eu quero mostrar Pra vocês aqui Quero mostrar Pra vocês Onde a esquerda Governa A miséria Impera Pode ver Em todos os países Pessoal Eu estive na Rússia Há 30 anos atrás Eu estive na Alemanha Oriental Eu estive recentemente Nos países Da cortina de ferro Só pra olhar Como eles estão 30 anos depois Eu estive na Rússia Em Leningrado Quando um balseiro Falou pra mim Você sabe Quantas pessoas O Stalin matou Mais do que A segunda guerra mundial Mais de 6 milhões De pessoas O comunismo Matou no mundo Mais de 200 milhões De pessoas Ou através Do revolver Ou do 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 fuzilamento Ou através Da fome Leia Leia o que eles fizeram Na Ucrânia Lá atrás Mataram 2 3 milhões De pessoas Em apenas Alguns anos Esse pessoal Eles não tem competência Eles querem o poder Pra eles Fala Luciano O Renato Aqui está lembrando Que o PT Sempre é contra Todas as pautas Favoráveis Pro Brasil Inclusive a redução Do ICMS Recentemente Olha o PT Pagar o incêndio Dessa forma Dessa forma Dessa forma Que eles conseguem Se manter No poder Eu quero mostrar Isso aqui Onde a esquerda Governa A miséria Impéria Eu fiz esse gráfico Ontem Eu vi ele circular Bastante nas redes sociais Eu peguei Na pesquisa Na pesquisa Nunca teve PDT PCO PC do B Todas essas Porcariadas De partido de esquerda Nunca tocaram esse país Esse estado Por isso Santa Catarina Tem em pleno emprego E qualidade de vida Aí você vai Aqui o Rio Grande do Sul Já teve problema De PT lá E tá Tá até hoje Passando mal Aqui Tu pega O norte E o nordeste Aqui o Acres Conseguiu se livrar Agora nas últimas eleições Mas aqui No nordeste Olha só Os índices De desemprego 10 10 Paraíba 12 Pernambuco 13 O Pernambuco É tocado pela esquerda Desde o Miguel Arraes É muito tempo Quer dizer Não sai do lugar É Alagoas Sergipe Sergipe Bahia Quantos anos tá na Bahia agora? 14 anos Com o PT Olha só É um dos estados Que mais tem desemprego O baiano Sergipano Paraibano Pernambucano Deu pra vocês Eu faço uma pergunta pra vocês Tem aquela Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E aí eu pergunto pra você A miséria Vem da onde? Vem do voto maldado Quem fabrica a miséria Quem fabrica a miséria Coloca o negócio na cabeça É o voto E as pessoas que tocam os estados de vocês São muito incompetentes Eles gostam do populismo E do assistencialismo Nós temos que votar em pessoas que acreditam No trabalho Em arranjar emprego pra todo mundo Onde todo mundo tem a qualidade de vida Tem que Esse mapa aqui Tem que ficar todo azul E se possível Como Santa Catarina Eu vejo hoje Aqui em Santa Catarina Vem gente Nós temos Uns mil e quinhentos funcionários Do Pará Teve Temos mais uns mil da Bahia Temos funcionários de todos Quanto é lugar Eu vi lá em Amazonas também Com muito desemprego E nós só vamos resolver o problema do Brasil Arranjando emprego pra todo mundo Através de boas políticas Menos burocracia Mais meritocracia Vender as estatais E eu vou mostrar pra vocês O que nós precisamos fazer no país Fala, Valor Falando em quem vota errado O Ave Marques Tá dizendo aqui Que tem muitos amigos argentinos Que a miséria lá está grande A miséria na Argentina Eu tenho amigos na Argentina Um dólar vale 320 pesos Um real vale 55 pesos Quando a moeda desvaloriza Nada Não tem mais valor O seu salário não tem mais valor A Argentina é o nosso melhor exemplo Agora essa semana A taxa da Selic aqui no Brasil É a taxa de juros Lá passou pra 69,5 A inflação vai bater 90% Você imagina Nós estamos reclamando da nossa inflação aqui Dos nossos juros aqui Os juros passou pra 13,75 agora 13,75 Lá tá 69,50 Eu como empresário Eu posso Eu podia reclamar Pô, o governo tá subindo os juros Me prejudica Eu tenho que pagar mais juros Reduz o meu lucro Eu não posso pensar nesse momento Em mim O empresário O colaborador tem que pensar no todo Agora Houve a necessidade de subir os juros Pra baixar a taxa de inflação que tá caindo Logo, logo Baixou a inflação Baixou o juros Aumenta o crescimento Volta o emprego E a felicidade É A Argentina tá quebrada Eu falo com amigos meus Que tem fábricas lá Um tem 1.500 funcionários O outro tem 1.000 funcionários Eles acham que não tem mais fim Vai virar uma Venezuela Está na porta de entrada Pra ser uma Venezuela É isso que você quer Pro nosso país Fala, Bárbara O Michael Sun O senhor não tá dizendo Que a gente não tem nada a ver Com a Argentina Ah, como não? Como é que é? Não, ela fala casteliano Fala espanhol Aqui, fala português, né? Mas nós vamos no mesmo caminho Como é o nome dele? É Marcos, né? Michael Michael Sun Michael, é o seguinte, ó Eu não sei qual é a sua idade Eu não sei aonde você estudou E nem que livros leu Eu tenho 59 anos Eu estive na Coreia Na Coreia Eu estive na Rússia Eu visitei Quando abri o portão de Brandenburg Eu estava lá, né? Em 1991 Eu estive na Rússia Então eu vi com meus próprios olhos Eu fui testemunha ocular Do que fizeram Não tem como você dar certo Se você dá errado Não tem Se você planta abacaxi Conhe abacaxi Então Esses Esses Sistemas Políticos Eles A ideologia está errada A cultura está errada As metas estão erradas E o resultado está errado Não tem como dar certo Lute pelo seu emprego E pela sua família Lute pelo seu emprego E pela sua família O que você quer Para o seu filho? Você quer que o seu filho Seja um assaltante? Ou seja assaltado? Você quer que o seu filho Seja um drogado? Você quer que o seu filho Vai em escolas Onde tenha ideologias de gênero E queira educar o seu filho E não dar conhecimento? Você quer que o seu filho Que nós tenhamos um país Em desenvolvimento Onde tenha trabalho Dignidade para toda a população? Você está do meu lado Você não quer tudo aquilo de ruim E quer coisas boas Então você está do meu lado Você só não sabe o que quer Só isso Você não sabe o que quer Mas você tem certeza Que está do meu lado Às vezes Você estuda na universidade federal Ganha uma carga lá de sociologia De filosofia Aliás não sei para que Que isso existe ainda Nas universidades Ou na escola Para ficar doutrinando Os alunos Eu acho que escola Tem que aprender coisas boas E não coisas ruins Então Se você Foi Leu o livro errado Aí eu disse Ah mas o cara é inteligente Um inteligente Que leu o livro errado Quanto mais lê Mais idiota fica Tome cuidado Tome cuidado Que você possa ser prejudicado Então Lute pela sua família Eu quero Eu quero Que leia esse twitter Que eu coloquei essa semana aí Acabei de escutar De um representante comercial Isso foi sexta-feira à noite Que visitou um cliente Que estava indeciso Em quem votar Sexta-feira à noite Falo com um amigo meu Que está lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Ele falou Luciano visitei hoje Um cliente Ele estava meio indeciso Em quem votar Olha só O que o cliente dele falou Não sei Se o Bolsonaro Vai me levar para o céu Mas tenho a certeza Que o Lula Vai me levar para o inferno Eu tenho a certeza disso A certeza disso Vamos lá Minha luta continua pessoal Então Bolsonaro Para o presidente Começa hoje a nossa luta Abrir a cabeça das pessoas Continua lutando Pelo liberalismo econômico Liberalismo econômico É menos burocracia Deixar o cidadão Sonhar, realizar Meritocracia Deixar as coisas Quem tem mérito Tem que ir para frente Quem não trabalha Quem é malandro Tem que ir para trás Não é ficar passando a mão na cabeça Isso vale para todos os setores Enxugar a máquina pública Desburocratização Redução da carga tributária Privatização Das estatais Venda tudo 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 É tudo cabide de emprego Para político Já falei O dia que acabar com as estatais Menos políticos incompetentes E corruptos Vão querer ir para a política Porque não tem mais lugar Para roubar Ou para estar o tempo todo no governo Então Vender as Todas 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 Incentivar a geração de empregos Reforma administrativa e tributária Fim dos privilégios Mais autonomia para os estados e municípios Unir o Brasil Ordem e progresso Não é hora De pensarmos em projetos pessoais E sim Nas próximas gerações Hoje Eu estava com alguém E ela me disse Luciano Eu andei falando com Com uma amiga minha ontem E ela disse Que ela não vota no Bolsonaro Porque O marido dela Que é funcionário público Não ganhou o aumento Foi prejudicado na aposentadoria Um pouquinho E aí A minha amiga disse Pois é Você só está pensando No seu umbigo Você só está pensando em si Você não pensa Nos 215 milhões de habitantes Você não pensa No teu pai Na tua mãe Na tua irmã Que vivem De empregos normais Como é a grande maioria Dos brasileiros Você Se não está ganhando Um aumentozinho de 5% Você vai Não votar no Bolsonaro E você vai perder o país Eu quero dizer para você O seguinte Eu tenho muitos E muitos funcionários Argentinos Hoje tem aí Colombianos Eu vi Nós temos bastante Venezuelanos E esse pessoal Trabalhava em serviço público Era professor Era médico Aliás Eu tenho uma médica Lá em Caxias do Sul E ela hoje Trabalha De vendedora Em uma das nossas lojas Porque o salário Não dá mais para ninguém Não adianta você ter Um emprego público Que hoje Está garantido o emprego E o salário E a aposentadoria Se esse país quebrar Ninguém mais Vai receber salário E o salário Que ganhar Não vai dar Para sobreviver Coloque-se na cabeça Não pensa no dia de hoje Não pensa no seu umbigo Não pensa só na sua família Pensa nas próximas gerações Vamos pensar o Brasil Se o Brasil vai bem Claro que Tem que trabalhar Tem que fazer acontecer Mas todo mundo vai bem Quanto mais empresas Mais emprego Mais salário sobe E fica bom para todo mundo É isso que eu prego É o Sandro aqui Néu Dizendo o que vai ser Das nossas crianças Com o PT no governo De novo Olha Não tem solução Eu tenho certeza O seguinte Olha só Hugo Chaves Entrou no governo Em 98 98 98 Né E o país está quebrado Às vezes demora 10 anos 15 anos A Argentina Ela aumentou a velocidade Da quebra agora Né Bolsonaro falou Votaram errado Na Argentina Vai quebrar Quebrou Está em 2 anos Quebrada 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 Você imagina O que seria do Brasil Se no lugar do Bolsonaro Estivesse o Haddad E fizesse Como foi feito agora Na Argentina Fecharam quase 2 anos Na Argentina Quebrou as empresas todas Eu estive no Chile Há 2 semanas atrás Ela também Virou esquerda Estão 2 anos fechados Tudo com máscara lá ainda Tudo quebrado O Chile indo para baixo Nós temos a chance Nós temos a chance De votar bem E mudar O nosso Brasil Para sempre E isso aqui Virar Uma verdadeira potência Nós temos tamanho Temos população Temos tudo Pessoal É botar a mão na consciência É acertar Não tenha medo O IPI O IPI O PIX Sem custo nenhum O auxílio Brasil Para 600 reais Era 90 180 Ótimo desempenho Na pandemia Auxílio emergencial Quase 5 milhões De empregos gerados Zerou dezenas de impostos Reforma Retorna A décima economia do mundo Enxugamento da máquina pública Nós estamos Agora Eu coloquei agora Essa semana O índice De gasto do governo De 3.8 Que era 4 por 2 É o menor Dívida PIB De gastos De funcionalismo público Nós temos cada vez Fazer mais com menos E reduzir impostos Reduzir impostos Para que um dia Nós possamos comprar Um celular iPhone Uma calça jeans Pelo preço dos Estados Unidos Que é 5 a 10 vezes mais barato O Brasil É tudo 5 10 vezes mais caro Do que os Estados Unidos Lá A carga tributária Pouca Nós precisamos fazer isso Com o nosso país Então Esse é o cara Que nós vamos eleger Presidente Nunca foi tão fácil Escolher Tô com o Jair de novo 22 Agora é isso? É 22 É 22 Cara aí Olha aqui Olha aqui Esse aqui É o nosso número Esse é o nosso número Bolsonaro Presidente E aí Fala Bárbara O Vanderlei Diz que é tão fácil Escolher Luciano Que já tá até convencendo Petista Já virou 4 petista Virou bolsonarista Desde ontem Já convenceu Eu não entendo Como é que tem gente Com cabeça Tão dura Sinceramente Ou falta de memória Ou Lê Lê o jornal errado Escuta Arrado Errado Vê a TV Errado Vê Vocês precisam Trocar de canal Ler bons livros Estudar um pouco mais Um pouco de história Não aquele professor Da tua Da tua Escola De repente Que foi Doutrinado O cara Não sabe o que O comunismo fez de mal Não conhece Cuba Não conhece a realidade Da Venezuela Como está a Argentina Agora vai pra Argentina O brasileiro Que vai pra Argentina Agora Leva um real Tem 55 pesos Vive bem lá Mas o cara Que trabalha lá Tá na miséria Vamos ver um êxito De argentinos Vindo trabalhar no Brasil Como a gente tá vendo De Venezuelanos Vindo pro país Fala lá O Parmalex O Luciano Entrou agora Ele tá te perguntando Meu amigo Luciano Que podemos falar Dessas pesquisas Pesquisas Não ganham eleições Pesquisas São feitas Pra manipular A sua mente Eu tenho acesso A outras pesquisas Só que As pesquisas Corretas Elas são pouco Divulgadas Eu até pedi Pro amigo meu Você tem acesso A duas pesquisas Uma Que é do PT E a outra Que você conhece Que tá sendo Seita mais Você tem que Publicar as duas As duas pesquisas Não publica Só uma As pessoas Viram nas últimas Eleições Por pesquisa A Dilma Estava eleita Nas últimas Por pesquisa Por pesquisa O Haddad Estava eleito Nas últimas eleições E a gente vê Que às vezes Possam haver Erros Nas pesquisas Mas A grande maioria É mal intencionada Querendo Querendo Tomar a sua cabeça Dizendo Volte No vencedor E o vencedor Não é o cavalo Que tá na frente Hoje Eu tenho certeza Que o povo brasileiro Vai abrir a cabeça Vai pensar Nos seus filhos Você que é jovem Você que tá estudando Você quer ir pra frente Você tá estudando Porque você quer Lajar um bom emprego Você quer ganhar dinheiro Você quer ter uma casa Você quer ter um carro E você quando constitui uma família Não quer ver seu filho drogado Ser um assaltante Ou ser assaltado Por causa de um celular Você quer Que os seus filhos vá bem Que as suas filhas tenham emprego Se você quer tudo isso Você é Bolsonaro Se você quer tudo de mal Você tá com a turma de lá Olha quem está com essa turma aqui E olha quem está com essa turma Então É O céu E o inferno A democracia E o comunismo O bem E o mal O emprego O desemprego Eu nunca vi tão fácil O presidente Bolsonaro É um cara transparente Eu vivo com ele quatro anos Nunca eu vi Ele Falar algo Que não fosse Pro bem Da população brasileira Nunca vi ele me pedir Nada De ruim Nada Nada Então assim Nós temos um lado Que mente pra cacete Né Esse cara aqui merecia Esse cara aqui merecia O Oscar Da mentira Né Caramba É É uma Olha as As delações premiadas Olha o que falou O Palocci Olha o que falou Os delatores Olha lá Olha o sítio de Atibaia Olha o triplex Olha os pedalinhos Olha tanta coisa Escutem Abre a cabeça Tem uma história muito legal Né Digamos que você é dono de um banco Você tem um diretor-presidente Esse diretor-presidente Rouba É pego É processado É preso E daqui a pouco Ele consegue É Por algum Jeito Sair fora de tudo isso Você o colocaria De volta Pra cuidar do seu banco Pra cuidar do seu dinheiro Pra cuidar Da sua empresa O Brasil é seu O Brasil é nosso É a sua casa Você daria A chave Pra alguém Que já tem robô A sua casa É simples assim Então tenho certeza Que hoje começa As eleições As pesquisas Independente de que for Nós vamos lutar Até o último minuto Pra vencer No primeiro turno No primeiro turno Põe lá Põe lá Fala lá Luciano Só pra fechar aqui 40 minutos de live Então vai ter ouvido o presidente Mas quero dizer Que teve muita gente na live Elogiando essa camiseta Que lembra de 2018 E que adora ela Um monte de comentários Ah é Essa aqui ó Essa camiseta Que eu fiz em março De 2018 O Brasil Que queremos Só depende de nós Depende de mim Depende de você Daqui pra frente Vamos trabalhar Vamos conversar Pra aquelas pessoas Ainda que estão em dúvidas Vamos conversar Com seu filho Com a sua mãe Com seu pai Vamos conversar Com um amiguinho Porque eu tenho certeza Que todos nós aqui Queremos o futuro Queremos o melhor Olha pro passado Quem passa a mão Na cabeça do bandido Quem passa a mão Na cabeça Do cara que rouba celular Que mata pelo celular Tem uma história Que eu vi Um vídeo Que um cara Achou No aeroporto de Guarulhos 10 mil dólares Tá na internet Pode procurar Ele encontrou 10 mil dólares E aí ele entregou Era um suíço Que era os 10 mil dólares E aí perguntaram O que ele queria Ele queria conhecer Na época O presidente Lula E ele foi lá E aí lá Rindo lá O cara Por que você devolveu Esse dinheiro O cara De repente tem mais Você não tem nada Olha só Que presidente Você como pai O seu filho Encontra dinheiro E você não vai Devolver o dinheiro O que nós estamos ensinando Para as próximas gerações Pode estar ouvindo Na internet O cara lá Entregou o dinheiro Para o suíço Foi lá Para conhecer o cara Né E o cara diz Não Mas você não tem Ter devolvido o dinheiro Tem que ter ficado Para você É esse o cara Que você quer botar De presidente Da república Que coisa é essa Que mau exemplo Que mau exemplo Então aqui ó Bolsonaro 22 Bolsonaro 22 Não se deixe Coloca a pesquisa lá De A pesquisa lá De De 2000 Olha aqui ó Não esquece ó Só lembrando Não acredita em pesquisa Querem manipular você 22 de agosto 2018 Tá lá na internet Pode procurar Data Folha Dizia que o ex-presidiário E o descondenado Tinha 39% Bolsonaro Se eleger o presidente O Altamir Santos Luciana Ele é do Rio Grande do Norte É professor E diz que tem muitos Colegas que eram Esquerdistas Mas que estão caindo em si Graças a Deus Graças a Deus Aliás Eu estou andando Pelo Nordeste Inauguramos loja Lá em Aracaju Maceió Agora recentemente Vamos inaugurar Agora Dia 24 de setembro Lá em Natal Rio Grande do Norte Como eu falei De Pernambuco Eu estava lá Agora recentemente Inaugurando loja Em Manaus As pessoas são outras As pessoas foram manipuladas Durante esse tempo todo Pessoas do mal Pessoas que ganhavam grana Para falar bem do cara Tem gente que se vende Pessoal Se vende Então Abrir a cabeça Mudar o nosso país Mudar de ares E depois dos próximos Quatro anos Vamos tentar conquistar A harmonia A paz E a felicidade Que se depõe Que se depõe as armas Mais melhor E é por isso Que nós temos que lutar Mais alguma coisa? Então o Muziano Vai ter mais lives Nos próximos 45 dias Isso pessoal Estou animado Estou animado Estou animado Estou animado Toca a música para nós acabarmos aí Aqui ó É o capitão do povo Vamos vencer Olha lá No primeiro turno Quanto vai ser? Primeiro turno Primeiro turno pessoal Hashtag Bolsonaro No primeiro turno Vamos lá Vamos vencer Deu a vida pelo país Dá a vida Por todos os brasileiros Olha aí ó É o capitão do povo Vai vencer de novo Obrigado pessoal É primeiro turno É primeiro turno E aí